Bom dia gente, tudo bom com vocês? Então, eu acabei de acordar e vou ali me arrumar, que eu vou na cidade de Alicunza e vou comprar um produto lá que eu vou testar pra vocês, tá? Mas antes do vídeo, não esqueça se você gostar do vídeo, deixa seu like se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba as próximas notificações então vamos lá, vou me arrumar e já com o ônibus, a gente já tá aqui no bairro tá passando aqui já a Rayane tá aqui e a Nayane tá lá na frente e quando chegar lá em Alicunz aí eu vou gravar com mais detalhe pra vocês, tá? se der, eu vou mostrar o bolho de ouro da cidade é uma coisa que chama muita atenção dos turistas que quando vão lá então daqui a pouco eu volto a gravar bom gente, a gente já chegou aqui em Alicunz agora a gente vai passar ali onde não achar alguma coisa pra gente comer, né? a Nayane tá aqui é, então vamos lá viemos fazer nossas comprinhas nossas comprinhas gente, eu esqueci de mostrar pra vocês é, eu comprando algumas coisas umas roupas, umas meninas mas quando chegar em casa eu mostro pra vocês, tá? gente, é, vai demorar um pouquinho pra o ônibus passar e o que que acontece? que como vai demorar um pouco nós tá aqui na casa de uma amiga nossa a Madalena só que a gente não vai gravar não vai mostrar eles por quê? porque eles não gostam de aparecer assim na câmera e a outra lá, minha filha ali a Rayane já tá lá divulgando o canal dela ali pros nossos amigos gente, não esqueça, ó deixar aquele like bacana aí se inscrever no canal, beleza? a gente já tá indo ali pro ponto de ônibus, tá? minha máscara tá aqui dentro do bolso, tá bom? e a gente vai esperar o ônibus ali pra ir pra casa porque, olha aí gente que lugar lindo tudo verde é, quando chegar lá ou a gente vai no ônibus eu começo a gravar de novo pra vocês aqui tá um vento daqueles olha só eu tô aqui na BR no ponto de ônibus esperando o ônibus as meninas tão ali sentado ali, ó a nós tá a nós tá aqui na BR espero no ônibus passar aqui em carro lá bom, gente esse foi o vídeo se vocês gostaram não se esqueça deixe seu like, viu? se inscreva no canal não esqueça, ó dedinho lá deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho para receber as próximas notificações e comentem aí no vídeo vou deixar os comentários ativados para que vocês receberem possa comentar qual vídeo vocês querem que traga de maquiagem dicas e aí